Com a minha bolsinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio Aqui no canal, meus amourzinhos, minhas tostas ricas Isto será um dos poucos episódios que o cadacho não vai gritar que nem um capado Eu não era para ter lançado duas porque eu ainda estou todo amoquinado, não sei Isto é peticido, preguedo ou qualquer coisa Estou todo lixado a garganta, doem meus músculos, não sei o que é que se passa Estou todo, todo, todo amoquinado Como eu não queria deixarem claro, segundo dia sem vídeo, estamos aqui, ok? Vocês já não mentiram e pelo título, trago-vos então mais um episódiozinho de coisas que passei Então, Good Lost of Us, parte 2 Normalmente vocês já sabem que o cadacho não faz reviews de jogos recentes, não é? E então eu uso esta série para vos trazer o que é que eu achei acerca do jogo Nunca é demais dizer, se vocês, eu digo isto em todos os episódios Se vocês não jogaram The Last of Us 2, ou vão a meio, ou quase terminar Não vejam este episódio porque eu não me vou conseguir controlar, ok? E vai ter major spoilers em todo o lado, por isso mais uma vez Não vejam este episódio se não jogaram o jogo Se já jogaram até ao fim, vejam o episódio e deem também a vossa opinião Eu já passei a jogar algum tempo Se eventualmente me escapar alguma coisa, peço imensa desculpa Vamos lá isto então, pessoal É difícil começar a falar de The Last of Us 2 Pelo início, pelo início Eu não vou falar acerca dos gráficos Vocês já sabem que é um jogo com gráficos fantásticos Eu vou falar então apenas e só acerca da história Este é um dos poucos jogos que eu tenho na parteleira Neste preciso momento que não gostei dizer se gostei ou não gostei Não gostei dizer, não gostaste, mas gostaste ou não gostaste Não sei, pá, não sei Há jogos que eu digo logo de caras que eu não gostei Olha, não gostei do Black Flag, não gostei aqui Olha, não gosto de Metal Gear, detestei aqui Olha, o Nier é muito fixe Este não consigo, não consigo descrever se gostei ou não O Cadastro comprou este jogo muito depois do lançamento E tentamos esquivar ao máximo dos spoilers Certo? Obviamente que eu ouvia muito A Ebi, a Ebi, a Ebi E eu sempre naquela Mas que porra, é a Ebi E que vocês jogavam com a Ebi E eu não sabia quem era a Ebi Então lá isto, pessoal A Ebi E é nisso que a história se concentra A Ebi, então, filha do médico que o Joel matou É verdade E então, o que é que succede? A Ebi quer, então, vingança Por isso é que matou o Joel Certo? Eu acho que a história em si Acho que foi mal feita Porquê, pessoal? Quando inicia o jogo Eles deviam ter logo começado pela história da Ebi Pessoal, eu não consigo Nem consegui nunca Sentir afinidade nenhuma pela Ebi Nem pelos estúpidos dos amigos dela Não consegui sentir afinidade nenhuma Mas porquê? Porque houve lá aquela parte Que vocês têm que jogar com ela E conhecer os amigos dela E depois existe aquele romance todo Dela com outro gajo Ou seja, eles tentam Um bocadinho, então Mostrar essa história da Ebi Para que vocês também sintam um bocadinho Afinidade pela outra parte Eu nunca consegui Sentir afinidade nenhuma pela outra parte Mesmo conhecendo os amigos todos E essa matralhada toda Porquê? Porque eu continuo a achar Nós sabemos que O pai da Ebi Queria matar a Ellie Matar, não é? Era mesmo matar Para salvar a humanidade toda Certo? Ele queria-lhe abrir a mioleira Para salvar a humanidade toda Era isto que ele queria fazer Até aqui Está tudo errado aqui, meu Porquê? Porque eles Não avisaram o Joel Nem avisaram a Ellie O Joel Nessa altura da história Já Toma um bocado O papel de pai Como vocês sabem E foi muito de mau tom Muito de mau tom Não avisaram o Joel Ou Ellie Olha É assim Nós para salvar a humanidade toda Temos que matar a Ellie Falar com as pessoas primeiro Falar com as pessoas primeiro Imaginemos Porque há muitos de vocês Não são pais Ok? Mas Imaginemos Não vos avisavam E posteriormente diziam Olha A sua filha está ali na Marquesa Ok? E vamos-lhe abrir a mioleira Também não me avisaram Ah não Está por ser aqui a mioleira Ah A Lagardé A Lagardé Não Completamente errado Completamente errado E Provavelmente eu também Ia sair com a metrilhadora rotativa A matar todos Eu matava todos Até o cão do médico Eu matava Ok? Esta é a minha opinião Acerca da história Eu nunca fui Que eu disse Eu nunca Senti Nada Pela história da Abby Nem Senti afinidade nenhuma Com amigos nenhuns Eu matava-os todos Outra vez E matava-os bem pior Do que a Ellie matou Ok? Certo Mais pessoal A Ellie Sempre teve aquela obsessão De matar a Abby Ok? E E o que é que sucede? A Abby Popou-a duas vezes Meu Duas vezes Eu acho que o jogo É um bocado repetitivo Ok? Popou-a a primeira vez Ok? Quando matou a Joel Popou-a a segunda vez Quando foi com o miúdo de cicatriz Ok? E depois já estava a morar com a Fufona Ok? Certo? E acabou Acabou ali Meu Não Volta outra vez À procura da Abby E não sei o que É pá Não sei Para que é que ela foi procurar? De qualquer das maneiras A Abby Como vocês sabem Foi presa Não é? E pronto Ela conseguiu Então Libertá-la Aquela fase final Então Tinham enrapado o cabelo E ela estava Muito mais magra Foi horrível Essa última parte do jogo Onde eu tive que Combater com a Abby Porquê? Ela estava extremamente Debilitada E vocês É pá Custou-me imenso Aquele combate final Custou-me imenso Porquê? Porque lá está Vocês estavam A combater com alguém Totalmente debilitado Porque se a Abby Tivesse Em total das suas funções Provavelmente Mandavam um Um Renéli E matava a louca Era mesmo assim Mas não Ela quis Oi Vamos aqui Andar à porrada E não sei o que A mulher Já estava agarrada A um posto Há 3, 15 dias E quis andar ali À porrada Pronto O que é das maneiras É pá Não sei Não sei pessoal Foi aquilo que eu disse Eles tentaram então Mostrar essa parte Da Abby Mas eu quero que a Abby Se lixe Nunca consegui sentir Afinidade Apesar dela Ter dito Ao pai dela Não sei se vocês Recordam Ai se fosse comigo Eu deixava abrir Um cérebro Não deixava nada Eu duvido muito O pai dela Eu duvido muito Duvido muito Ai obrigado filha Duvido muito Mas dei a vossa opinião Nos comentários Ok Não sei se ficou aberto Para um terceiro jogo Provavelmente sim Acho que acabou Muito ranhosito Ela foi outra vez ver Da amiga fofona lá em casa E ela não estava lá Não sabe Para onde é que foi Saiu E ficou Muito aberto Acho que o fim Foi muito cocó mesmo O primeiro também Não acabou muito bem Pronto Foi o Joel A dizer aquela mentira Aquela curada Mas este 2 também Acabou muito mal Foi aquilo que eu disse Pessoal Deem a vossa opinião Se acham que a Abby Estava correta Se se identificaram Com o Almeida Eu não me identifiquei Com nada Zero 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 Eu matava os todos Na minha Matava tudo Peço desculpa Peço desculpa É isso pessoal Portem-se para já sabem E façam os netos